Na verdade, eu queria já trazer um pouco do ponto para a gente entrar nessa questão dos setores, porque o macro tem pesado muito para ativo de risco. As ações, em geral, não só no Brasil, mas acho que no mundo inteiro, tem caído bastante. E aí fica sempre aquela questão, pô, está tudo muito barato, mas até quando vai ficar barato? E qual que é o barato que é bom e está barato por conta macro? Qual que é o barato que está barato, que tem que estar barato? Igual o Vitão, às vezes, acaba comentando, pô, isso aqui é ruim, tem que ser barato mesmo. Então, se a gente puder, se você quiser comentar um pouco sobre isso, o que vem bom, micro, o que está sendo amassado pelo macro, mas você acredita que pode reagir? E aí a gente pode entrar nesses setores, talvez alguns papéis específicos aqui para a galera. O barato que sai caro, né? É, tem o barato que sai caro. Exato, tem o caro que sai caro. É, assim, aí de novo, assim, acho que no cenário macro, né, acho que o que a gente tem que ver que vai pesa, por exemplo, olhando para comote, né, a gente, esse cenário todo que a gente traçou aqui de eventual recessão global ou mais na Europa, até, mas de certa forma até quase que global, é, de fato, um fator que deveria jogar preços comote para baixo, inclusive a gente já viu isso acontecer aí ao longo do último mês. Mas você tem vários outros fatores que jogam comote para cima, né, o conflito, a Rússia e a Ucrânia é um desses, né, então daí até uma visão positiva que a gente tem para comote e petróleo, já para começar um pouco de posicionamento aqui. E aí, cara, de forma geral, para falar, para abrir essa discussão de setores, quando a gente pensa olhando para a precificação de Bolsa Brasil, né, a gente tem algumas coisas que chamam muita atenção, né, a gente quando olha para a precificação da Bolsa Brasileira, a gente vê a Bolsa operando a múltiplos como a gente não vê há muito tempo, né, acho que mesmo se você fizer esses cálculos ex-commodities ou coisa do tipo, você ainda vai encontrar uma Bolsa muito barata. Eu vi esse cálculo de preço-lucro, você tira Vale e tira Petro, porque afinal de contas eles estão no topo do ciclo, etc., dá dois desvios padrões para baixo em termos de preço-lucro. Isso, e a isso a gente tem que adicionar o seguinte, é um momento que, embora esteja mais barato do que era no passado, a gente ainda tem as empresas com um balanço muito mais forte do que elas tinham no passado e gerando muito mais caixa do que elas geravam no passado, né, pegar o exemplo que eu já falei aqui de petróleo, pegar o exemplo de Petrobras ou mesmo o exemplo de Vale, né, são empresas que estão gerando caixa como nunca, né, e até por isso estão pagando elevados dividendos, né, mas é, então assim, eu acho que existe uma coisa que eu acho que é um pouco do, respondendo a sua pergunta aí, pô, mas está barato por quanto tempo pode ficar barato? Eu acho que não deveria ficar barato por tanto tempo, porque quando você vê empresas tão saudáveis gerando tanto caixa e numa precificação que historicamente é baixa, o tempo meio que se encarrega, né, aí trimestre após trimestre, né, de resultados, o natural é que as coisas vão se ajustando, né, e isso acontece em vários setores, eu falei de Petrobras, de Vale, o Nishio pode falar um pouco de bancos, mas os bancos também estão com índices de cobertura fantásticos para encarar aí eventual onda de inadimplência, principalmente aí Banco do Brasil, que é um dos nossos top picks, a gente pode falar mais adiante, vale para o varejo também, né, já começando a falar alguns nomes de empresas aqui, como Renner, Vivara, né, Arezzo, são todas as empresas que reportaram muito bem no primeiro tri, e já estão sinalizando que vão reportar muito bem nesse segundo tri também, né, que passou, daqui a pouco devem sair os resultados, então, assim, eu acho que as empresas estão muito bem operacionalmente e conjugado com uma precificação que historicamente é, de fato, bem barata, né, como o Victor até colocou em números aqui. Você acha que vai ter uma rotação de volta para consumo interno? Porque o ano começou muito, o pessoal, muito incomodos, até a nossa carteira está muito pesada em commodities, é muito por conta desse cenário aí, é contubado no Brasil, enfim, dólar alto, etc., e aí você vê que lá fora, né, a gente vai ter recessão, você acha que vai ter essa rotação? E o Brasil, indo bem, como você falou, né, nesse seu cenário ali, você acha que vai ter uma rotação ali para consumo brasileiro, consumo interno? Eu acho, porque eu acho até que esses, de forma geral, os papéis de qualidade, de consumo cíclico doméstico, eles sofreram muito, né, desde lá de meados do ano passado, quando a gente começou com elevação de juros e tal, e eu acho que agora, já se passaram uns três trimestres aí, desde que começou a queda desse tipo de ativo, eu acho que as pessoas já estão vendo resultados bem melhores. E a se confirmar esse nosso cenário aqui, de que a inflação vai voltar a se comportar, digamos assim, aqui no Brasil, e a gente veja no horizonte aí, o início de queda do ciclo, né, de novo, a gente nem terminou o ciclo de alta, né, a gente ainda tem uma elevação, provavelmente de meio ponto na próxima reunião, mas eu acho que à medida que isso fique mais claro, sim, né, a gente mesmo já está aumentando nossas exposições a consumo doméstico cíclico na maioria dos nossos portfólios. Talvez assim, uma reflexão para o top 5, né, que a gente tem aí. O timing é sempre muito difícil, né, se vai ser agora, se vai ser daqui a três meses, seis meses, mas eu acho que ao longo desse ano, de agora até o final do ano, acho que vai ser muito natural, quem ainda tiver espaço, poder aumentar a exposição à consumo doméstico.